A troca de comando na Polícia Federal ainda causa desconfiança. Está conosco, gentilmente nos atendendo, o desembargador federal, presidente do TRF4, que fica no sul do país, onde se concentram os principais processos da Lava Jato, Carlos Eduardo Thompson Flores. Desembargador, como vai? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, senhores. É um prazer participar desse renomado programa. Desembargador, nessa semana o senhor chegou a falar que ainda é muito cedo para se chegar a uma conclusão de que a mudança no comando da polícia vai prejudicar a Lava Jato. Mas, de uma certa maneira, o senhor tem alguma preocupação em relação ao futuro da Lava Jato com essa troca? Pela troca, só por si, não. Inclusive, houve, no final de semana, tanto o Estado de São Paulo quanto a Folha de São Paulo e as revistas deram um grande destaque a essa troca. O novo diretor-geral, eu vi que tem um currículo bastante... Tem um bom currículo, quer dizer, eu acredito também que ele tem interesse em ser um homem jovem, se qualificar ainda mais. Ele chegou agora, acaba de chegar no ápice de sua carreira perante a sua instituição, que é a Polícia Federal, vai dirigi-la. Eu tenho certeza que ele não vai querer jogar isso tudo fora, digamos, para atender uma ou outra pretensão política. Eu não vejo mais espaço para ele. Além disso, é muito importante o seguinte fato. A partir de 1988, e com a aprovação, logo, poucos anos após, da Lei Orgânica do Ministério Público, a investigação hoje, cada vez mais, é dirigida pelo Ministério Público. Então, inclusive, cabe ao Ministério Público controle externo das atividades, da atividade policial. Então, eu vejo muito, digamos, mesmo que alguém tivesse a intenção de, digamos, dirigir a polícia de maneira política, essa pessoa não conseguiria materializar essa intenção. Seja pela pressão da sociedade. Eu tive a oportunidade recentemente. A sociedade hoje, não eu, senhoras e senhores, ela não aceitará mais retrocesso no que diz respeito ao combate à corrupção, que chegou, diga-se de passagem, a um nível insuportável em nosso país. E, além disso, como eu acabei de referir, o Ministério Público está muito atuante, e, na realidade, é cada vez mais ele que dirige a própria investigação. Então, eu não vejo possibilidade disso e também não vamos dar um crédito de confiança, digamos assim, aos novos dirigentes. Eu vejo que o delegado, o novo diretor-geral, vai fazer algumas modificações. Isso até é natural. É natural que ele se cerque das pessoas, digamos assim, de sua maior confiança, de sua credibilidade. Mas eu não vejo, em princípio, vamos dar esse crédito de confiança. Eu não vejo sequer essa possibilidade de ocorrer. Doutor Thompson Flores, bom dia. Marco Antônio Vila. Bom dia, professor. Deixa eu perguntar para o senhor uma questão. O povo brasileiro, os ouvintes, por exemplo, no Jornal da Manhã, ninguém imaginava como funcionava a justiça no Brasil, até fatos mais ou menos recentes, desde a ação penal 470, o processo do Mensalão, e questões já dessa segunda década do século XXI. Nem como funcionava a Justiça Federal, o que é o TRF, que é a segunda instância. Tudo isso está sendo apresentado nesse momento, especialmente da Operação Lava Jato. Então, o TRF da quarta região é a segunda instância dos processos lá de Curitiba. E todo mundo, quando fala em Curitiba, lembra da condenação do Lula a nove anos e meio de prisão. Qual é a questão que coloco para o senhor? Primeiro, as questões, na verdade. Uma, há uma estimativa de quando vai ser julgado o recurso da defesa de Luiz Inácio Lula Silva, condenado a nove anos e meio de prisão. Dois, a sentença, ela sai a um prazo regimental para os embargos, após sair a sentença, ser declarada a sentença para os embargos. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, porque pode ser que a sentença saia esse ano próximo, mas os embargos vão empurrando, eu não sei como é o regimento do TRF quarta região, e isso só vai para 2019. Então, é possível que no primeiro semestre do ano que vem seja julgado o processo de recurso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Eu vou começar respondendo pela última, que é a mais fácil. Pelo regimento interno e pelo Código de Processo Civil e Penal, os embargos de declaração têm de ser levados na sessão subsequente. Uma vez interposta, eles devem ser levados na sessão subsequente. Essa norma, via de regra, não é... Nós temos, por exemplo, embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal que estão pendentes a ambos os julgamentos. Então, infelizmente, essas normas, às vezes, elas são previstas, mas não são lá muito observadas, vamos dizer assim. Mas o nosso tribunal, eu estou falando em tese, o nosso tribunal tem sido muito rápido no julgamento dos embargos. Então, eu não vejo a preocupação quanto a esse aspecto. Agora, de maneira geral, os tribunais, muitas vezes, demoram. Deveria ser muito rápido, mas demoram. O regimento interno fala sempre na sessão subsequente à interposição. Eu mesmo citei casos do Supremo Tribunal Federal, tem embargos de atendentes há muitos anos de julgamento. Voltando à primeira questão. O processo relativo ao ex-presidente Lula. Esse processo, recentemente, pelo que eu soube, retornou do Ministério Público com o parecer. É obrigatória a intervenção do Ministério Público para ele se parecer. Voltou. Agora, o relator, o desembargador Gebran, vai começar a preparar o seu voto. Uma vez terminado esse voto, ele encaminha ao revisor, que no caso é o desembargador Leandro Poulsen. Quando este se der por revisado, é ele que pede o dia para julgamento. Então, tem certo, digamos, esses recursos todos são recursos de mais de 600 páginas, são de grande complexidade. Então, naturalmente, isso vai demandar um certo tempo. Eu estimo, isso aqui é uma estimativa minha, naturalmente, uma previsão, tendo em vista o quê? Porque, tendo em vista a média de prazo que esses processos têm sido julgados pela oitava turma, que até agosto, o ano que vem, eu digo até agosto, nada impede até que sejam julgados antes. Até agosto, esse processo deve estar sendo julgado. Agora, naturalmente, isso cabe em embargos de declaração, se houver voto vencido, cabe um novo recurso dentro do próprio tribunal. E nada impede também que se obtenha alguma medida liminar, digamos assim. E se for confirmada a sentença, o processo também, o ex-presidente pode ser absolvido. Claro. Mas, digamos, se for confirmada a sentença, nada impede também que, em tese, se obtenha uma liminar do Supremo e da STJ. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim. Mas, regimentalmente, tem um prazo para o relator e para o revisor desse processo? Quer dizer, a pergunta que, muitas vezes, as pessoas falam quando você conversa nas ruas ou pelas redes sociais é que os processos se eternizam na justiça. Tanto o relator como o revisor têm prazo ou não há? Ou isso fica em aberto? Não há prazo. Não há prazo, tá? Não há prazo. Mas eu vou lhe dizer, professor, é o seguinte. Infelizmente, até pelo volume excessivo de processo na justiça, eu lhe citei um caso que é a prazo. Caso de embarazo de declaração. Isso, infelizmente, muitas vezes tem virado... Por exemplo, pedido de vista. Pedido de vista. Todos os regimentos internos do Brasil, dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, bem como os códigos de processo, eles determinam que, efetuado o pedido de vista numa sessão, o julgador deve levá-la na sessão subsequente. O próprio Supremo Tribunal Federal, e eu estou falando do Supremo, porque a forte mais importante tem pedido de vista, às vezes, de anos, né? O STJ também, o TSE, etc. Às vezes, eu, por exemplo, estou no tribunal há 17 anos e observei rigorosamente essa norma. Todas as vezes que eu pedi vista, numa sessão, eu levei exatamente o pedido de vista na sessão subsequente. Nesse ponto, eu sempre observei essa norma. Mas, digamos assim, não é o normal. Eu concordo. Desembargador Federal, presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pão. Uma boa semana. Até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa, mais uma vez. Obrigado.